Companheiros, estamos aqui pela luta social de nação. Hoje é o dia do só funcionário mundial em 54 países, 50 grafidades do mundo e 15 países. Aqui no Brasil, faltamos juntar relatas. Companheiros, estamos aqui pela luta social de nação. Hoje é o dia do só funcionário mundial em 54 países, 50 grafidades do mundo e 15 países. Aqui no Brasil, faltamos juntar relatas. Companheiros, estamos aqui pela luta social de nação. Hoje é o dia do só funcionário mundial em 64 países, sobre 50 grafidades do mundo e 15 países. Aqui no Brasil, faltamos juntar relatas. Companheiros, estamos aqui pela luta social de nação. Hoje é o dia do só funcionário mundial em 54 países, sobre 50 grafidades do mundo e 15 países. Aqui no Brasil, faltamos juntar relatas. Companheiros, estamos aqui pela luta social de nação.